E aí pessoal, beleza? Aqui é o Ritual Master e hoje nós vamos ver um vídeo aqui do qualquer coisa, né? Se eu não me engano o nome dele é Rafa, não é Rafael? E a pior invocação em Yu-Gi-Oh! é a mais importante, um vídeo dele falando sobre rituais, né? Vamos fazer esse react, esse react aqui, gente, claramente me pedindo fazer ele desde que ele saiu. Ele saiu agora há um ano atrás. Por que eu não fiz antes? Deve estar se perguntando. Porque eu não gosto de tirar o trabalho do cara, né? Eu não sei, ele é um YouTube muito grande, não sei se ele iria gostar de alguém reagindo ao vídeo dele, né? É um vídeo grande, deu trabalho pra fazer, então eu esperei e agora eu posso fazer, né? Espero que ele não me dê strike e não venha me xingar, né? Mas é isso, vamos lá, vamos ouvir aqui. Tirem as avós religiosas da sala, porque hoje a gente vai falar de ritual, magia negra, tirar o espírito de dentro das pessoas. É Yu-Gi-Oh! Não é isso que a gente faz no jogo, pô? A gente tá jogando errado o tempo todo? Yu-Gi-Oh! de volta no canal. Faz o teste rapidinho. Pergunta pra qualquer jogador de Yu-Gi-Oh! Qual é o tipo de invocação mais importante do jogo? Ritual, pô. Ué, sou ritual master. Eu aposto que nenhum deles vai te responder ritual. Perdeu a aposta, Rafa, me dá, me dá. Quero cem reais, hein? Meu pix depois, ó. Meu pix. Tá na tela. E se você perguntar pra um fã do anime, é quase certo que também não vai ouvir ritual como resposta. Porque, obviamente, ninguém prestou atenção no lore de Yu-Gi-Oh! Se você assiste bastante o conteúdo aqui do canal, já deve saber o quanto eu gosto de explorar as mitologias por trás dos desenhos. E Yu-Gi-Oh! não teria por que ser diferente dos outros animes infantis feitos pra vender brinquedo. Mas parece que as pessoas não se importam com essa coisa de lore pra essa franquia. Até se é... Como que não se importa, meu irmão? Tem canais que são só de lore. O pessoal adora discutir lore. Que é isso? Pô, o que o pessoal mais gosta é lore, meu irmão? Não, não confunda com outra palavra. Eu falei lore. Tá bom, Machado? Se a gente parar pra olhar o tipo de conteúdo feito no YouTube, 90% é só sobre o card game, seja físico ou digital. Um ou outro criador de conteúdo vai sair dessa caixinha. Mas é quase nula a exploração do lore por trás de Yu-Gi-Oh! Tirando, claro, o lore das cartas. Que até eu já fiz isso no comecinho do canal. Mas é porque um dia, num passado muito distante, a Konami colaborava lançando outros produtos além dos card games, explorando esse lado. Mas... Já pensou? Uma época que a Konami fazia alguma coisa pelo jogo? Hoje em dia, abandonaram completamente a ideia de expandir o universo pra além do TCG. Compre cards e apenas cards. Isso acaba causando um efeito curioso, mesmo dentro do subgênero dos animes de card game. A maneira como Yu-Gi-Oh! trata seus produtos, cria uma divisão que não deveria existir entre os fãs. Tem gente que só joga o jogo e nunca mais acompanhou o anime além do que viu na infância, porque o que rola lá não faz a menor diferença pro meta. E do outro lado, tem a galera que só assiste o anime. Às vezes ativamente evitando jogar o card game, por conta do quão diferentes são esses dois mundos entre o animado e os duelos reais. Então nesse vídeo, eu quero propor a união desses dois grupos. Eu acredito que realmente seja o maior problema, mas eu acho, né? Na minha opinião, eu acho que depois do arquivir, a Karami sentiu isso e ela começou a tentar juntar, né? Tanto que o Vrenz saiu um monte de deck meta do anime, mas isso daí, né? É outra história, outros 500. Mas eu acho que quando ele fez esse vídeo aqui, há um ano atrás, já existiu o Vrenz. Já, com certeza. Com certeza. Com certeza. Nós estamos na parte 2 do 7, hein? Com certeza. Apresentando uma coisa que os dois podem odiar juntos. O anime de Yu-Gi-Oh! Pô, falou em odiar comigo mesmo, agora eu gostei. É tão contraditório com o produto que ele quer vender, que transformou a mecânica mais importante de monstros de duelo em, literalmente, o pior tipo de invocação que dá pra usar no card game. Ninguém ganhou... É o quê, meu irmão? É o quê que tu falou aí? É o quê? Ó, não veio a não, hein? Ganhou com isso. Todo mundo só perdeu. Em pleno 2022, todo mundo já sabe que Yu-Gi-Oh! começou como um mangá sem as cartinhas. Contando a história do Yu-Gi, que literalmente significa jogos em japonês, sendo muito bom em vários deles, a ponto de se tornar o rei dos jogos. Yu-Gi-Oh! Mas como o dinheiro sempre fala mais alto, quando os fãs começaram a pedir mais e mais capítulos abordando aquele incrível jogo de cartas que apareceu uma vez, o Takahashi se propôs a fazer um arco inteiro só sobre ele. O arco do reino dos duelistas, que anos depois se tornaria a primeira temporada do anime que a gente conheceu, passando a focar total nesse card game. Então é nesse arco que mora a verdadeira essência do que é o monstro de duelo, esse jogo de cartas dentro da série, que ficou bem diferente do Yu-Gi-Oh! Trading Card Game, que evoluiu a partir disso. Quando a gente olha pras fusões dessa época, a gente percebe que elas têm um fator único que desapareceu no card game e séries futuras. E isso se liga diretamente ao propósito que esse jogo deveria ter dentro dessa história, indo lá desde o antigo Egito com as tábuas de pedra, até os tempos presentes com os cards de papelão. Aqui elas eram realmente fusões dos monstros usados. Naquela cena super memorável em que o Rei Caveira e o Dragão Negro se fundem no Dragão Caveira Negro, o próprio nome do monstro já diz o que aconteceu. Os dois se uniram em uma nova criatura que tem as características desses dois, se tornando algo mais forte do que qualquer uma das duas partes. E isso vai valer pra absolutamente qualquer fusão canônica planejada pelo Takahashi. Três dragões brancos viram um dragão de três cabeças. O Dragão Bebê é envelhecido pelo Mago do Tempo. A Quimera é formada por duas bestas. Essa visão artística pros monstros de fusão se carrega até o final do anime, mas só pras que foram criadas pelo próprio autor da obra, deixando de lado coisas como o Rei do Heavy Metal, por exemplo, que até hoje ninguém entende como surgiu vindo de duas moças. O que eu quero mostrar é... Algumas teorias, né, dizem que elas fazem referência ao nome delas, né? Se você usar uma coisinha antes, né? Aí se você ler o nome delas, você percebe que ela tem nomes que fazem uma referência a duas bandas de rock, né? Mas se você gostar dessa teoria, né? É assim que funciona, né? O Takahashi também pode ter gostado dessa teoria, né? E aí é isso. É que pro Kazuki Takahashi, o autor que sabe pra onde a obra deveria ir, as invocações especiais eram pra ter um significado a mais por trás delas. Mas quando o card game foi lançado, elas acabaram se tornando só uma mecânica de jogo a mais, ignorando a mitologia desse universo. Então, que lore seria esse? No arco do antigo Egito, a gente descobre que cada relíquia do milênio tinha uma função bem específica, e uma delas servia justamente pra fundir os monstros invocados nesse ritual das trevas. Só que como essa fusão é algo artificialmente introduzido a partir da interpretação humana da força das trevas, uma fusão nunca é exatamente a soma do poder dos monstros usados. Algo sempre vai se perder esse processo, fazendo com que a única outra maneira de dar mais poder pra um Ka seria buscar direto nas trevas mais dessa essência primordial do monstro. O Mahad foi o primeiro a perceber isso, quando pegou a criaturinha dele e deu uma quantidade absurda de trevas durante um ritual. E por isso, todos os monstros de ritual que aparecem na série são literalmente versões com o upgrade do monstro usado originalmente. Vai ser exatamente o mesmo monstro, só com mais trevas no coração. Então, apesar das cartas de ritual no DCG serem uma porcaria, se a gente fizer um esforcinho... Que isso, cara? Que isso? Para com isso, cara. Para de falar mal de ritual. Só eu posso fazer isso, meu irmão. Pra ver que dentro de toda a mitologia no plano de fundo da série, era pros rituais serem literalmente a origem desse jogo. É de onde saem os monstros. O primeiro ritual a aparecer na série foi o Soldado do Brilho Negro. O lendário cavaleiro mais forte de todos, com as mesmas capacidades do lendário dragão branco de olhos azuis. De acordo com o lore da própria carta. Nas finais do Reino dos Duelistas, a Mai tinha montado um campo extremamente abusivo pro jogo da época. Cheio de magias, armadilhas e monstros de efeito. Coisa que, de novo, nesse início do jogo, era indicativo de uma situação muito complicada. Então a única jogada que restou pro Yugi era jogar aquela carta. E o jeito que ele pensa isso mostra que é um último recurso. Algo mais grandioso e importante do que as outras invocações que já tinha feito até então. E essa invocação do Soldado do Caos envolve pegar o Gaia, um cavaleiro, e colocar trevas dentro dele. Sacrificando o Kuribol nesse ritual. E todas as vezes que o Soldado do Brilho Negro volta a aparecer no anime, é com o Gaia e algum outro monstro. Porque o Gaia é o Soldado do Brilho Negro. Não à toa, muitos anos depois, os dois passaram a compartilhar. Não, isso é muito legal. É muito legal mesmo, né? E é engraçado que a economia deu suporte pra Gaia, deu suporte pra Soldado do Ocho Negro. E se você juntar os dois decks, você não tem meio. Mas, pelo menos, essa parte de lore é bem criativa. ...chilhar um arquétipo. Mas você provavelmente nunca viu um jogador de TCG te explicar essa conexão entre os dois dessa forma. Esse monstro é tão simbólico dessas intenções do Takahashi, que é perfeito pra indicar toda essa mitologia escondida nas entrelinhas. Fundir o Gaia e o curso do dragão gera um resultado mais fraco do que sacrificar o mesmo dragão em um ritual. Outro ritual bastante simbólico presente na série nem é um ritual de verdade. Mas esse conceito ajuda tanto a criar essa sensação de grandiosidade, que a série tratou como um ritual do mesmo jeito. O final boss de todo o arco filler do Anini é o dragão de cinco cabeças. No primeiro mundo virtual ele tava lá, no segundo também, no spin-off horrível feito pra vender brinquedo que ninguém quis comprar, o Super Tiamat de Yu-Gi-Oh! sempre foi tratado como um monstro de ritual, aparecendo como chefão bizarro pro Yu-Gi derrotar, usando justamente o Soldado do Brilho Negro, o espírito de dentro do próprio faraó como a gente descobre no final da série. O Zork, que é o verdadeiro vilão final dessa franquia, também foi transposto pro card game como um monstro de ritual, fazendo referência até ao primeiro design dele lá no mangá. E na série ele surge quando os magos criaram as relíquias do milênio, fazendo sacrifícios num ritual literalmente no sentido da palavra. E aí é nessa luta final que a gente descobre a criatura que mora no coração do faraó, o Chaos Soldier, e não o mago negro. O vínculo que esses dois tinham era só por causa do Mahad, que foi quase um irmão pro Aten. Mas o verdadeiro as do faraó era pra ser o Soldado do Brilho Negro, o guerreiro que rivaliza contra o dragão do rival dele. Um conceito que, aparentemente, era importantíssimo pro universo. Não, mas faz total sentido isso daí mesmo, né? É, ele tá explicando, né? Mas faz todo sentido, né? Por isso que ele tá explicando. Tem que fazer sentido o que ele tá explicando, né? É, faz sentido, né? Tipo assim, o dragão branco do Kaiba era o... Pra rivalizar, tinha que ser o Soldado do Brilho Negro. Seria... Como as coisas seriam diferentes pra rituais? Se o Ajo do Yugi fosse realmente o Soldado do Brilho Negro. Não o Mago Negro, né? O Mago Negro Buxa. Enfim... Isso que o Takahashi quis criar. Mas, né? Ritual ficou tão ruim como mecânica de jogo que provavelmente isso desestimulou ele de usar esse monstro conforme a história se tornou mais e mais propaganda do card game. O principal problema de usar rituais no TCG é a dificuldade em completar essa invocação. Tem que ter a magia de ritual, o monstro a ser invocado, e geralmente uns dois tributos pra usar. Só nisso já vai uma mão inteira. E do jeito que Yu-Gi-Oh! é jogado, isso é uma coisa meio inviável de tão lento e custoso que acaba sendo. Ironicamente, se tivessem focado no que o Takahashi fez, talvez esse problema tivesse sido resolvido. Nesse começo da série, os monstros simplesmente apareciam ao pagar o custo da invocação, como qualquer outra invocação de extra deck pós-GX. Todas são incrivelmente viáveis e utilizadas até hoje, porque são relativamente baratas pro jogador usando duas cartas e olhe lá, e de acesso imediato pra invocação vindo de fora do deck, exatamente como os rituais do Takahashi. Então eu quero convidar vocês a fazer um exercício de anacronismo agora. Vamos avaliar as séries spin-offs da original aos olhos de algo que certamente não fez parte do planejamento de muitas delas. Vamos forçar um pouquinho pra ver como todas as novas formas de invocação são ligadas diretamente aos rituais do Takahashi. Os sincros introduzidos em 5D são literalmente a maneira tecnológica de fazer um ritual. Ao invés de usar magia egípcia das trevas, a gente pega um monstro criado artificialmente pra tunar um monstro de base. A quantidade de trevas de um monstro pode ser indicada pelo número de estrelas dele. Por isso, pra fazer um ritual, os tributos somavam os números deles, que é literalmente como funcionam os monstros sincro. É o mesmo procedimento, mas agora sem envolver magia, resolvendo o problema do card game lento, além de representar na série a modernização do jogo. O Kaiba foi quem criou o sincro. Ele, que nunca acreditou em magia, literalmente tirou esse fator da equação pra fortalecer as cartinhas que ele tanto ama. Tudo pra superar o recalque que ele tem em relação ao faraó, mostrando a superioridade da tecnologia em relação aos contos de fadas patéticos. Os X e... Agora você me fez uma questão. O dragão máximo do caos, ele é um dragão tecnológico? Foi o Kaiba que criou também isso daí? Depois que o Pegasus morreu? Como é que foi isso daí? Agora fiquei curioso, né? Essa parte da lore aí. Né? Faz sentido. Não sei. Não entendi. Ah, a gente finge que entendeu. Os Y e Z, por outro lado, retornam ao conceito original da magia das trevas pra transformar o monstro. Zexal, que é o primeiro anime fora da cronologia original de Yu-Gi-Oh! trabalha muito com a ideia de caos universal, a energia que literalmente criou o universo nessa história. Então essa nova invocação une monstros com quantidades de caos parecidas, as mesmas estrelas, pra liberar o caos primordial de dentro dos monstros. Já que pelo lore da série, as cartas Zexis foram as primeiras coisas criadas no espaço sideral. E logo em seguida veio todo o resto. Zexal é bem viajado, mas no bom sentido. Fora que, se a gente for considerar Zexal como um soft reboot do Duel Monsters, dá pra fazer um vídeo só falando disso? Os Zexis seriam também reboots dos próprios rituais. A ideia de monstros que podem se transformar se mantém, já que os Zexis mais importantes são quase sempre upgrades de uma versão mais simples de um outro monstro. Pro Arquivê, eu não preciso nem explicar, né? A série inteira se baseia em universos separados pra cada tipo de invocação. Menos o próprio ritual. A única representante desse tipo de invocação é a Alexis. Mas ela veio da dimensão da f... Calma aí, calma aí. Tem a Meiru também, cara. Você esqueceu da Meiru? A Meiru tava lá. Ela apareceu. Teve um duelo, o anime todo. Mas a Meiru também apareceu, pô. É ela que faz o grito da... do início do meu... do meu canal, pô. É ela que fala que eu acho que chocando. Mas tudo bem, vou deixar. Fusão, também conhecida como Yu-Gi-Oh! GX. A sequência direta de Duel Monsters. Que um dia, no coração do Takahashi, era pra ser a dimensão do ritual. Então só fica faltando Yu-Gi-Oh! Vrains nessa lógica. Com os monstros Link, que não são azuis à toa, já que eles são os novos monstros de ritual. A gente pode tranquilamente interpretar que Vrains é um super futuro mega distante do primeiro anime. Mais especificamente, um futuro de Dark Side of Dimensions, o filme que encerrou a série. No mangá que acompanhou ele, o Kaiba tinha acabado de criar o Duel Links, ou o Link Vrains, como preferir. Que seria esse universo de realidade virtual, feito pros duelistas do mundo todo poderem se encontrar e jogar. Então como esse é o futuro, 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 os Syncros claramente já existiriam por aqui. Por isso eles aparecem com uma certa frequência em Vrains. O problema é o ego do Seto Kaiba, que claramente não teria parado de tentar inovar o jogo, até perder o controle de tudo. Em 5Ds, a energia absurda gerada pelo Syncros causou o Zero Reverse, que explodiu uma cidade inteira. Até voltando pra GX, aquele arco da Yubel já mostrou os perigos de ir até o espaço buscar algum tipo de energia cósmica pra melhorar os cards. Ou seja, indica algum tipo de caos cósmico ou equivalente que poderia ter levado à criação dos XCs nesse universo também. Então nesse futuro, cheio de maneiras de exagerar no caos dos monstros, isso precisou ser controlado de alguma forma. Aí entram as Extra Zones e os monstros Link. Uma nova invocação pra receber o caos da maneira tradicional e distribuir controladamente só pros monstros conectados a eles. O anime até usa o mesmo círculo na hora de invocar Link e Ritual, só trocando as setinhas por foguinhos. Mas claro que isso tudo não é canônico. Não tá lá escrito explicitamente que o Kaiba criou o Syncros, e muito menos todo o resto que eu comentei. Mas a Kaiba Corp desenvolveu o sistema de 5Ds e Vrains. Zexal, eu só dei uma esticada a partir do que eles mesmos apresentaram na série. E a Arquive nem precisa de explicação porque a proposta da série é focar nas invocações, separando e unificando ao mesmo tempo. Mas mesmo assim, sendo não canônico, parte de mim quer acreditar que o Takahashi desde sempre foi colocando essas pontas soltas de lore aqui e ali, pra tentar criar o mínimo de coesão na obra que mudou a vida dele. Desde Forbidden Memories, muito antes de qualquer anime sequer pensar em existir, ele já se demonstrava como um cara que planeja tudo com muita antecedência, e gosta de colocar isso nas entrelinhas, sem deixar muito óbvio. Então, voltando pro reino dos duelistas, a batalha final do primeiro grande arco envolvendo os cards foi resolvida com monstros de ritual. Um com o poder absurdamente roubado pra época, e que ainda se combina com a mecânica de fusão pra piorar tudo, e outro que surge quase que como um milagre pro protagonista. Cara, esse duelo aí, realmente, do Renunciado contra o Mago do Caos, pra quem não viu ou pra quem não lembra, tem que rever, tem que rever. Porque realmente, quando o Pegasus invoca o Renunciado, é realmente ele liberando as trevas dele, né? Porque ele tá jogando de tum, bonitinho ali, não sei o quê, aí ele fala assim, não, vamos liberar. Nossa. E aí o Yugi, no último minuto, invoca esse bicho aí, não, maravilhoso, não. É o que fez eu gostar de ritual, entre com outras coisas. Evoluindo o monstro que agora representava a franquia. O Pegasus até comenta que é um paralelo direto com os combates que aconteciam no passado, com feiticeiros fazendo rituais pra invocar criaturas das trevas. Ou seja, muito antes do arco final no Egito, o Takahashi já tava plantando a sementinha de como os dois jogos estariam conectados. A própria invocação do Mago do Caos vem com um simbolismo bonito, com o faraó falando que esse é o mago que funde os poderes da luz e das trevas. Sendo que a magia foi colocada pelo Yuguzinho, pro Pegasus não saber qual era a carta quando lhe esse a mente do faraó. O Mago surgiu da união de luz e trevas, Yugi e Aten. Toda a dualidade que é a base essencial de todos os momentos da série. Então o ritual era pra ter uma importância e significado muito maior pra essa história. Mas o domínio da Konami, que fez essa mecânica ser horrível no jogo, tornou completamente inviável esse caminho que o Takahashi poderia ter seguido. Pra fazer a mecânica funcionar, a Konami precisou literalmente ir contra o conceito original dela. Necros foi a primeira presença de verdade dos rituais no jogo, trazendo muitos efeitos pra compensar o peso morto que é ter o monstro de ritual na sua mão, sem todo o resto pra invocar ele. Os Drytons trouxeram uma variação divertida dos rituais, somando os ataques do material pra fazer a invocação. Só que isso tudo não é valorizar ritual, é se adequar ao metagame, ignorando as coisas específicas que definiam esse tipo de invocação. Uma alternativa que até poderiam ter pensado era transformar os monstros nas próprias magias também, mais ou menos como são os pêndulos. Dessa forma, as duas cartas virariam uma só, e poderiam se manter fiéis ao conceito de alguma forma. Os Megaliths chegaram perto disso até certo ponto. Cada monstro do arquétipo servia como ritual pra invocar... Falou do Megalith, eu gostei. Gostei, adorei. Essa parte aqui foi... Realmente. A versão seguinte dele, acumulando mais caos se quiser jogar de volta pra ideia do anime. Só que, olha... Eu achei interessante, né, esse negócio de... Dá pra fazer um vídeo sobre isso. Falando como os decks de rituais tentam inovar na lore dos rituais. Engraçado isso, né? Realmente, realmente. Ele falou no vídeo, mas falta essa parte em vídeo de YouTube. Eu acho que é porque, realmente, a maioria das pessoas não tem interesse, né? Tanto o criador de conteúdo como as próprias pessoas que assistem, elas até acham interessante, mas não tem aquele interesse. Nossa, o que isso vai... É legal, né? Saber. Quando você tá no jogo, você quer saber sobre o jogo porque faz diferença no lado de jogar. Agora, essas curiosidades assim são só curiosidades. São só coisas bacanas. Não vai mudar nada no lado de você jogar. Eu acho que é por isso que não tem tanto interesse. É aí mais um indício de que os links são rituais. Na própria carta, estão os requisitos pra que esse monstro seja invocado. Então você, jogador de Yu-Gi-Oh!, acaba fazendo o roleplay do feiticeiro egípcio e invoca versões mais fortes dos seus monstros. Não à toa tem tanta versão link de monstros clássicos do jogo, só que agora evoluídos. É a Konami pedindo pra você botar todo o seu dinheiro caos em criaturas que precisam de mais força. Então, no final das contas, é até um pouco triste ver que um conceito tão fundamental no anime foi jogado pra escanteio simplesmente porque não funcionava com o produto que queriam vender. O anime de Yu-Gi-Oh! e o card game de Yu-Gi-Oh! são quase opostos entre si. Tudo de legal e interessante que um fazia não necessariamente se aplicava ao que acontecia do outro lado. Efeitos que aparecem no anime quase sempre são reescritos na hora de imprimir a carta. Nenhum dos principais decks do anime foram relevantes no metagame. E todo arquétipo bom que ganhava a torneio mal dava as caras na versão animada. Até que Vrains chegou pra mudar isso. Ironicamente, trazendo a mais nova forma de invocação que ao mesmo tempo era Olha só, ele deixou pro final aquilo que eu falei pro começo. Isso daí é o que a gente chama de foreshadow. Mais parecida com a antiga visualmente e em estilo de jogo. Fora que Vrains foi o melhor marketing animado pro TCG, o monstro as do protagonista pela primeira vez era tão bom que precisou ser banido por um tempo. O deck de um personagem relevante foi top de torneio mundial. Então, por pior que Vrains seja, eu pessoalmente tenho muito a reclamar, ele tinha esse potencial pra encerrar de vez a separação entre anime de Yu-Gi-Oh! e card game de Yu-Gi-Oh! E tecnicamente fez, né? Já que quando ele foi a última série animada, ele literalmente acabou com uma das partes do problema. Então não tinha mais o que separar, né? É, muito bom. Pra quem não conhece esse canal, esse canal aqui é ótimo, né? E tudo que ele falou é bem razoável, eu gostei muito, muito bom o vídeo. É o react, né? Reagi muito esse vídeo, não sei. Mas é isso, né? Obrigado que você está aqui e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho